Já imaginou se você pudesse copiar e colar qualquer item do Minecraft? Bem, se eu pudesse fazer isso, com certeza eu iria copiar o diamante, que é o meu minério preferido. E você, qual bloco você copiaria? Comenta aí que eu quero saber. Pois bem, nesse vídeo a gente vai conseguir fazer uma varinha mágica que copia e cola qualquer bloco do Minecraft. Pra poder fazer essa varinha, eu preciso pegar madeira. Então vamos quebrar essa madeira logo de começo pra poder criar uma bancada de trabalho. Eita, e aqui do meu lado tem um portal do Nether. O que será que tem nesse baú? Galera, olha que legal. Aqui tem obsidian e também tem a maçã dourada. Será que se eu copiar esse baú, vai vir com tudo isso dentro? Então eu não vou pegar as coisas agora. Com essa madeira, eu já consigo fazer a bancada de trabalho que eu vou usar. E também eu consigo fazer os gravetos pra poder criar a minha varinha. O que tá faltando é coletar um pouco de papel. E isso eu consigo com a cana de açúcar. E já tem uma bem na minha frente, beleza. Vamos pegar aqui então. E transformando a cana de açúcar em papel e misturando com graveto, eu consigo a minha varinha que copia e cola qualquer coisa no Minecraft. Vamos testar se isso aqui funciona de verdade. Então eu vou mirar na minha bancada de trabalho, tá? Cliquei nela e olha ali o chat. Tá dizendo que algo foi copiado. E eu vou clicar aqui. Olha só que legal, pessoal. Basicamente, eu copiei a minha bancada de trabalho. E como eu falei, isso aqui funciona com qualquer coisa. Vamos tentar com esse cacto? Ó, eu vou copiar o cacto. Tá copiado e... Colei! Nossa, olha isso! Não, isso aqui é bugado. Pera. Como todo mundo sabe, o cacto, ele não pode ficar do lado de nenhum bloco. Se, por exemplo, eu quebrar essa areia e colocar do lado desse cacto, ele quebra. Mas esse cacto aqui, ele tá desafiando as leis do Minecraft. Ele tá com areia do lado dele. Galera, eu acabei de ter uma ideia muito legal. Lembra que no começo do vídeo eu encontrei um portal do Nether? Então, ele tá aqui na minha frente. Vamos ligar o portal do Nether? Eita, eu pisei no bloco que queima aqui. Usando essa varinha mágica. Então, eu vou copiar a obsidia, tá? Eu vou colocar aqui. Ah, eu não consigo! Pera e... Ah, não dá. Não dá, galera. Eu não tô conseguindo copiar e colar o meu portal do Nether. Calma aí que eu vou tentar de novo. Eu copiei a obsidian. É, funcionou. Só que eu não consigo colocar aqui em cima. Ah, já entendi. Pera. Eu acho que eu tenho que pegar um bloco e colocar aqui. Aí eu clico nele e... Ah, beleza. Agora funcionou. Eu consegui completar o portal do Nether. E tem outra coisa que eu quero testar também. Que tem a ver com esse baú. Esse baú, ele tem várias coisas aqui dentro. Então, eu vou copiar ele e colocar aqui no chão. Será que ele veio com as coisas dentro? Vamos descobrir agora. Vamos abrir o baú e... Mentira. Mentira. Olha isso, pessoal. A gente conseguiu a maçã dourada aqui, de graça. E também é o isqueiro. Velho, que legal. Isso aqui é muito roubado. Então, se eu quiser multiplicar tudo, eu posso simplesmente colocar no baú e multiplicar o baú. Vamos fazer o seguinte. Nesse baú, eu tenho a maçã dourada também. Então, eu vou colocar duas maçãs douradas nesse baú. Aí, eu vou copiar o baú e colocar aqui em cima. Aí, quando eu abrir o baú, vai ter mais duas maçãs. Beleza. Aí, se eu juntar com essa, eu vou ter quatro maçãs. Galera, que legal. Com isso, eu tenho maçã dourada infinita aqui do Minecraft. Eu só queria um pouquinho de ferro pra eu poder quebrar esse bloco de ouro. E eu consegui fazer uma armadura de ouro. Então, a minha próxima missão é encontrar um pouco de ferro aqui nesse mundo. Eita, eu caí... Que mentira. Mentira. Eu acabei de cair no... Ah, tem um creep aqui. Tem um creep aqui. Eu acabei de cair no buraco e tinha ferro no buraco. Isso aqui é muita sorte. Então, vamos pegar um pouco de madeira com esse machado muito roubado que estava no baú. E vamos coletar o nosso ferrinho. Pessoal, olha só que legal. Como dá pra ver que tem, eu acho que são três ferros. Mas olha o que eu posso fazer. Eu posso copiar o ferro e colar ele onde eu quiser. Então, dessa maneira, eu tenho ferro infinito. Ai, meu Deus do céu, creep! Não, não, não. Nossa, ele explodi, véi. Pera, sai, sai. Ah, explodi. Toma, não explode. Beleza. Nossa, eu me assustei com esse aqui, hein. Beleza, galera. O nosso ferrinho já ficou pronto. Vamos pegar aqui, então. E, nossa, a gente conseguiu. Treze ferros. Com isso aqui, eu posso fazer um bloco de ferro pra eu multiplicar mais ainda o ferro. E também uma picareta pra eu poder quebrar o bloco de ferro copiado. Isso aqui é muito bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse bloco no chão. Beleza. E vou copiar ele. E agora, eu vou colar em tudo que é... Olha só que da hora, galera. Basicamente, a gente tá transformando o mundo do Minecraft no mundo de bloco de ferro fazendo isso. Aí eu posso voltar quebrando todo o ferro e pronto. Eu tenho o ferro infinito. Vocês não vão acreditar no que eu acabei de encontrar. Olha isso na minha frente. Aqui tem uma pirâmide do deserto. E tá bem pertinho daquele portal do fim. Vamos cair aqui, então. E a minha ideia é multiplicar toda a TNT que tem aqui embaixo. O meu foco é explodir o Nether. Será que tem algo legal aqui, galera, pra gente multiplicar? Além da TNT, claro. Aqui só tem pólvora e osso, o ouro... Ah, aqui já tinha o ferro e o ouro. E... É, galera. Aqui não tem nada muito bom pra multiplicar. Então, eu só vou pegar a minha TNT. Olha isso. Que legal. Eu só vou deixar aqui guardado a minha TNT porque é quase que eu esquecendo, né? Eu tenho que fazer a armadura de ouro pra poder entrar no Nether. Senão, os bichos vão mexer comigo. Não copiei o ouro, não? E beleza. Agora eu copiei o ouro. E agora que eu tô totalmente de ouro. Porque nem precisava ser tudo, né? Mas beleza. A gente tá totalmente aqui. Vamos explodir o Nether. TNT copiado com sucesso. E vamos lá. E chegando no Nether, eu já me deparo com outro portal do Nether na minha frente. Olha isso, galera. Vamos lá, então, pessoal. Vamos mexer isso aqui tudo de TNT. E vale lembrar que isso pode pegar fogo e explodir a qualquer momento, né? Porque o Nether só vive pegando fogo. Vamos transformar todo o Nether em TNT. Eita, ali tem uma fortaleza, ó. Bem pertinho. Mano, essa cidade é muito boa, hein? Tem portal do Nether em tudo que é canto. E também tem a fortaleza. E depois de espalhar o máximo de TNT que eu consegui, o meu Nether ficou desse jeito, galera. Olha só isso, mano. Tem muita TNT aqui nessa ilha. E vamos ligar tudo. E bora ver o que vai acontecer. Vou até comer minha maçãzinha aqui, né? Que eu quero superver. Que eu acho que é impossível. Mas beleza. Maçã, comida. E já era. Liguei, galera. Mano, eu não sei pra onde correr, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai de perto. Sai por dentro de tudo. E depois dessa mega explosão, foi assim que ficou o meu Nether. E depois dessa mega explosão, foi assim que ficou o meu Nether. E depois dessa mega explosão, foi assim que ficou o meu Nether. Quebre os limites, use a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos.